Meu nome é Yara Couto, estou aqui atuando no curso de Educação Física. Esse laboratório é novo, então a gente está aí com uma perspectiva mais ampla de poder atender tanto na pesquisa, no ensino e na extensão. Esse laboratório atende ao público diversificado, porque nós atuamos tanto na área formal quanto não formal e as pesquisas ou então os estudos que a gente vem desenvolvendo são para o entendimento do corpo, estruturação do corpo, análise postural, também os processos pedagógicos que envolvem os métodos das práticas alternativas, que atualmente se chama-se também práticas corporais integrativas e holísticas. Então a gente trabalha tanto com os métodos, eu desenvolvo aqui processos com os métodos mais contemporâneos, mas a gente também apreende pelos movimentos dos métodos tradicionais, que é a Yoga, por exemplo, o Tai Chi Chuan, eu dei aula há muito tempo no Tai Chi Chuan, então eu desenvolvo alguns processos de experiência com os movimentos. Mas a ideia é isso mesmo, uma perspectiva de um movimento lento, suave, mas também que tem um trabalho de força, de tônus muscular, de entendimento de linhas, planos, a forma e movimento. Isso é o trabalho da estruturação do corpo. Na linguagem mais artística, que eu diria, quer dizer, buscar o movimento criativo, que também está nas práticas alternativas, porque a gente busca que as pessoas desenvolvam autonomia de movimento, a busca da criação de movimento, liberdade mesmo de poder entender e compreender como é que são os processos que a gente pode ajudar no nosso dia a dia. Os gestos cotidianos, desde os gestos cotidianos até mesmo nos trabalhos mais, vamos dizer assim, específicos, como é da dança, como é do esporte, como é das práticas em contato com a natureza. Então, assim, é algo muito amplo mesmo, mas o entendimento é esse, né? Por que nos tornamos bípedes, por exemplo, né? Então, isso é um trabalho que vem desenvolvendo com o biólogo também, nas palestras que ele ajuda a entender o processo da evolução, né? Porque a tendência nossa parece que é retomar, né? Porque a gente adquiriu essa posição, né? É muito importante a gente entender o quanto a gravidade é importante para o nosso processo, para a gente ter o movimento da antigravidade, né? E quais são os músculos, né? Conjunto, né? As cadeias musculares que a gente precisa desenvolver para que a gente tenha um posicionamento no mundo. Então, essa análise toda que a gente faz, ela é tanto subjetiva, mais subjetiva, quanto objetiva. Então, a gente teve uma pesquisa recente que a gente trabalhou com uma senhora, né? Então, foi um estudo de caso. Então, a gente tem aí também um trabalho conjunto com essa academia, a motricidade. Então, a nossa aluna fez essa pesquisa lá na academia e essa pessoa tinha depressão, né? Então, a ideia é que a proposta é que ela vá buscar ajuda, né? Mas que ela também entenda esse processo de vida, de mundo, né? Que o corpo é uma totalidade. Então, são esses conceitos que a gente vem desenvolvendo e estudando. Então, a gente tem vários autores, fundamentação teórica para isso, né? Para a gente olhar o outro, o corpo, com essa perspectiva, né? Que as pessoas são realmente responsáveis pelo seu caminho e que a gente precisa de ajuda, de profissionais, que a gente precisa de ajuda da comunidade, do coletivo. Que as pessoas são realmente responsáveis pelo seu caminho e que a gente precisa de ajuda.